Na melhor defesa da semana, você vai entender como o David Dunner Bassani, goleiro do Cascavel, se transforma em Deivão, quando entra em quadra. Presta atenção, olha de onde o Alain chutou essa bola. O Alain ganhou, tentou um toque, sobrou pra ele, bateu o Deivão, espetacular! Eu confesso que nem consegui ver a bola indo, mas sorte do Cascavel, que eles têm o Deivão. Que defesa espetacular, ele cresceu como um muro na frente do Alain e impediu o gol certo do Atlântico. Uma verdadeira parede chamada Deivão, que fica com o prêmio da melhor defesa da semana da LNF.